Retrato de Manuel da Fonseca Eram campos, campos, campos Abertos de humanidade Era um vento que rasgava apenas a claridade Eram palavras jorrando de um olhar de escaravelho Era um homem inventando a grandeza de ser velho Era terra, fome, sede Uso, tojo, trigo, vinho Alcateia e Almocreda, Alfazema e Rosmaninho Era um fogo aprisionado Uma explosão de romãs Era um menino alumbrado